Oh, 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 oh Viveu o menino pobre Às margens do rio Salgadinho Cresceu na ribanceira O homem santo de Cristo Seu nome percorre veredas no sertão pernambucano, Alagoas, Paraíba, Sergipe e Bahia. O Ceará exalta o nome do seu filho mais querido. No altar dos santos divino, é um deus menino jamais esquecido. E quem é ele? E quem é ele? É o Padre Cício Romão, do Juazeiro do Norte. Meu Padim, sua benção. E quem é ele? E quem é ele? É o Padre Cício Romão, do Juazeiro do Norte. Meu Padim, sua benção. Foi a ele que muitas vezes, Lampião se ajoelhou. Aos seus pés contou histórias, pediu perdão e chorou. Bendito seja o Romeiro, que na fé da oração, Exalta o Santo Padroeiro, no samba, no coco, no chote, o baião. E quem é ele? E quem é ele? É o Padre Cício Romão, do Juazeiro do Norte. Meu Padim, sua benção. E quem é ele? E quem é ele? É o Padre Cício Romão, do Juazeiro do Norte. Meu Padim, sua benção. Foi a ele que muitas vezes, Lampião se ajoelhou. Aos seus pés contou histórias, pediu perdão e chorou. Bendito seja o Romeiro, que na fé da oração, Exalta o Santo Padroeiro, no samba, no coco, no chote, o baião. E quem é ele? E quem é ele? É o Padre Cício Romão, do Juazeiro do Norte. Meu Padim, sua benção. E quem é ele? E quem é ele? É o Padre Cício Romão, do Juazeiro do Norte. Meu Padim, sua benção. E quem é ele? E quem é ele? É o Padre Cício Romão, do Juazeiro do Norte. Meu Padim, sua benção. E quem é ele? E quem é ele? É o Padre Cício Romão, do Juazeiro do Norte. O Padre Cício Romão, do Juazeiro do Norte. O homem santo de Cristo, seu nome percorre veredas, No sertão pernambucano, Alagoas, Paraíba, Sergipe e Bahia. O Seara, o Seara exalta o nome do seu filho mais querido. No altar dos santos divino, é um Deus menino jamais esquecido. E quem é ele? E quem é ele? É o Padre Cício Romão, do Juazeiro do Norte. Meu Padim, sua benção. E quem é ele? E quem é ele? É o Padre Cício Romão, do Juazeiro do Norte. Meu Padim, sua benção. Foi a ele que muitas vezes, Lampião se ajoelhou. Aos seus pés, contou histórias, pediu perdão e chorou. Bendito seja o Romeiro, que na fé da oração. Exalta o Santo Padroeiro, no samba, no coco, no chote, o baião. E quem é ele? E quem é ele? É o Padre Cício Romão, do Juazeiro do Norte. Meu Padim, sua benção. E quem é ele? E quem é ele? É o Padre Cício Romão, do Juazeiro do Norte. Meu Padim, sua benção. Foi a ele que muitas vezes, Lampião se ajoelhou. Aos seus pés, contou histórias, pediu perdão e chorou. Bendito seja o Romeiro, que na fé da oração. Exalta o Santo Padroeiro, no samba, no coco, no chote, o baião. E quem é ele? E quem é ele? É o Padre Cício Romão.